Daniel Montenho Sorin, proprietário da X-Art Tattoo Studio. Hoje, um estúdio de tradição é referência em São Paulo, mas a jornada não foi fácil para chegar neste ponto. Daniel é como você, como eu e qualquer outra pessoa que deseja ter uma profissão de sucesso. E com este desejo, há 14 anos atrás, ele decidiu o que faria da tatuagem à sua profissão. Começou do zero, pesquisou, se arriscou e foi atrás de cursos de direcionamento. Mas estes pareciam não existir, foi rejeitado em inúmeros estúdios a procurar por aulas. E tornou seu sonho mais difícil, o fazendo perceber que este fato de poder aprender em algum curso específico de estúdio não era viável e tão pouco bem visto. Mas esta situação só fortaleceu mais sua vontade de dar certo, pois se comprometeu ainda mais com este sonho profissional. E estabeleceu que quando tivesse experiência suficiente, iria desenvolver um curso completo para aqueles que desejassem aprender a arte de tatuar. Isso porque ele não queria que mais ninguém enfrentasse as dificuldades que ele enfrentou neste ponto. E tão pouco que alguém desistisse de seu sonho de ser um tatuador profissional por falta de apoio ou um curso correto que direcionasse ao sucesso. Se comprometeu. E assim foi feito. Hoje, já soma mais de 500 alunos capacitados para tatuagem profissional, em pouco mais de 9 anos. Em um curso que o próprio Daniel desenvolveu e sempre segue atualizando. Curso este, que de tamanha tradição, credibilidade e pedidos, agora chega ao setor online. Mais acessível e prático para você, porém sem perder a qualidade e sua essência. Portanto, se você tem este sonho, se você está comprometido em realizá-lo, se você quer mesmo aprender a tatuar e se desenvolver neste setor profissionalmente, eis o direcionamento que faltava. De agora em diante, o seu sucesso só depende de você, pois te apresento o primeiro curso online de tatuagem profissional da X-Art Tattoo Studio. Um curso completo e 100% online, economizando seu bem mais precioso, o tempo e demais gastos que teria com locomoção. Neste curso, você verá apresentação de materiais e equipamentos, montagem e desmontagem de máquinas, compreensão de peças, regulagem, biossegurança, preparação de ambiente, traços, decalque, sombreamento, pintura, tudo explicado em detalhes através de videoaulas, onde você é livre para poder ver, rever, pausar e assistir na hora que desejar. E ainda tem mais! Sim, para você! Adquirindo este curso, ainda ganha de bônus, ou presente se preferir chamar, uma vídeo sacada para agilizar os seus decalques e ganhar mais tempo em seus trabalhos. Ganha também uma vídeo dica de como você pode organizar sua sala e bancada para facilitar seus processos na hora de tatuar, e, assim, transmitir mais segurança a seus clientes. Ganha de bônus também acesso a uma apostila complementar em formato e-book, que poderá baixar e acompanhar durante suas aulas, deixando o curso mais completo e você mais respaldado de informações que precisa saber um. E, para finalizar, o mais especial de todos os bônus. Terá acesso exclusivo a um grupo fechado só dos alunos no Facebook, com a participação total do professor Daniel Soghi. E este é um diferencial que não temos como descrever. Você tem que estar lá para ver. Lá fará novos amigos, quem sabe parceiros ou futuros clientes. Além de ser um canal de constante troca de informações, ajudas, dicas, materiais, suporte e o que mais desejar saber sobre o curso em universo da tatuagem. Simplesmente sensacional. Na compra deste curso, terá seu acesso livre durante um ano. Isto mesmo, 12 meses para sua área de membros, aulas e bônus. Isso sem contar que sua participação no grupo exclusivo dos alunos seguirá permanente. Afinal, você sempre fará parte deste seleto grupo de pessoas que decidiram fazer a diferença, certo? E com este curso, você também chegará em resultados como estes. Bom, e se tudo isso não for o suficiente para se sentir seguro neste investimento, nós ainda lhe damos 30 dias de garantia após sua compra. Caso perceba que este curso não seja para você por qualquer motivo, o valor deste investimento não se limita aos números que ele custa, mas sim ao futuro de aprendizado e sucesso que ele poderá te trazer. Portanto, não tenha medo de investir em você.